A partir desta quarta-feira, uma pista da Avenida Raul Lopes será interditada. Os veículos ficarão impedidos de trafegar na via no sentido Universidade Shopping. A interdição será necessária para a finalização de parte da estrutura da Ponte João Isidoro França, a instalação de treliças pré-moldadas. Na tarde desta terça-feira, parte da avenida já foi interditada para a instalação das primeiras treliças. A gente precisa fazer o lançamento da estrutura pré-moldada, que a gente fabricou, está aqui estocada no canteiro, por cima da pista da Raul Lopes. É uma operação de risco, então precisamos interditar o trânsito. A previsão é de que a interdição se estenda até o dia 12 de setembro. Até 15 de setembro, as duas partes da ponte vão se unir sobre o rio. Evidentemente que a nossa intenção é antecipar, mas é um trabalho delicado, demorado, feito à luz do dia. A torre que vai abrigar o mirante está em fase de finalização. Até o final de outubro, toda a estrutura de concreto estará concluída. O prazo para a conclusão da ponte é o mês de dezembro. O prazo para a conclusão da ponte é o mês de dezembro.